Agora vem cá, Nego Drei, o BG recebeu uma denúncia hoje, de manhã, foi bem cedinho, sobre um vazamento, um cano lá na Água da Conceição, aí a gente foi tentar investigar o que é, buscar informações com as autoridades responsáveis, a Gabriela Milanese vai trazer os detalhes agora. Gabi, conta mais. Oi, Polita, é isso mesmo, um telespectador mandou um vídeo para a equipe do Balanço Geral, hoje pela manhã, mais cedinho, falando de um cano com um possível vazamento de um líquido aqui na Lagoa da Conceição, na Rua Osni Ortiga, onde nós estamos neste momento. No vídeo que a gente vai mostrar aí na tela do Balanço Geral, mostra realmente que tem um líquido transparente caindo na água e não se sabe realmente o que é esse líquido. Então a nossa equipe veio aqui até a Lagoa da Conceição e nós encontramos exatamente o que esse morador mostrou para a gente nesse vídeo. Eu vou pedir para voltar aqui para a gente, o Gustavo, nosso cinegrafista, está mostrando que realmente tem um líquido aqui caindo desse cano, desse cano de PVC, caindo diretamente na Lagoa da Conceição. Agora, é esgoto? É algum líquido que não poderia estar caindo aqui? É água? A gente não sabe. Isso ainda está sob investigação. A nossa equipe, é claro, entrou em contato com a Casam, que afirmou que encaminhou para a equipe, que encaminhou a equipe de fiscalização até o local. Eles vão vir aqui hoje para identificar uma possível irregularidade. A Casam ainda alerta aos moradores, não só aqui da Lagoa, Polito, mas de toda Florianópolis, que denunciem para a Casam e para a Florã qualquer suspeita de ligação clandestina na rede pluvial. Uma vez que aqui, a Osni Ortiga não possui rede coletora de esgoto. A gente não sabe ainda se é o caso de esgoto aqui, mas a Casam vai investigar. Então, qualquer possível ligação. A pessoa olhou, desconfiou, deve sim fazer uma denúncia para a Casam. A Florã disse que vai verificar a denúncia e mobilizar as equipes. E o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, disse que não foi acionado e ainda não chegou nenhuma solicitação à equipe, mas que também segue monitorando. Lembrando, Polito, que na semana passada nós noticiamos aqui no BG peixes e ciris agonizando aqui na Lagoa da Conceição, que é um lugar tão bonito, né? Infelizmente, a gente mostrou aqui na tela do Balanço Geral os peixes e os ciris agonizando aqui na Lagoa. Agora, então, tem esse vazamento aqui que a gente ainda não sabe o que é, se tem ligação ou não com a poluição da Lagoa, com a morte desses peixes, desses animais. Não se sabe se tem ligação, mas a Casam vai sim investigar o que está acontecendo aqui. A equipe do trato pela Lagoa esteve aqui e disse que, aparentemente, olhando a Lagoa, as características da água, não tem características de esgoto, porém, vai continuar monitorando a situação junto à Prefeitura. A gente percebe, Polito, a água caindo ali, esse líquido caindo, né? A gente não tem nem certeza se é água. Esse líquido caindo forma uma espécie de reação com uma possível espuma quando cai na Lagoa. Agora, a gente não sabe se essa reação é por causa da Lagoa, se é por causa desse líquido que está saindo do cano. É claro que o Balanço Geral segue monitorando. E a gente lembra também, para o pessoal de casa, que sempre que tiver alguma situação irregular, passível de denúncia, para que entre em contato com o Balanço Geral, porque a nossa equipe vai sempre fazer o possível para ajudar a resolver. Polito?